Mentira Oi pessoal, Helena do Mundo do Steel Frame aqui pra falar com vocês sobre um tema muito legal Na verdade, é meio cômico, tá? Eu tenho vários comentários de pessoas falando sobre mitos do drama E elas repetem na verdade o que outras pessoas falam, o que outra pessoa fala, outra pessoa fala É que era o telefone sem fio, né? Cada um escuta e aumenta um pouquinho, muda um pouquinho, bota da sua maneira, bota da sua percepção E aí eu vim quebrar um pouco desses mitos Primeiro mito, tá certo? Steel Frame não voa Eu não sei quem inventou isso, se foi a história dos três porquinhos, eu não sei qual foi Mas Steel Frame não voa Cara, a gente trabalha com coragem, com chupador, com contraventamento, os parafusos É o contrário, a nossa construção é articulada Ela vai vibrar e não vai dar nenhum tipo de patologia, não vai estourar nada, não vai ter problema Jesus Cristo, não voa Primeiro mito, tá? Falei já Segundo mito O ladrão vai roubar minha casa, desaparar, afusar numa placa e atravessar na estrutura Não Gente, me desculpa Mas se ele for fazer isso, vai dar um trabalho tão grande, tão grande, tão grande Que é mais fácil ele pular a janela ou tentar arrumar a porta Ele nunca vai fazer isso, eu posso ter certeza E se for pra arrumar a janela e pular a porta Aí ele vai fazer isso em qualquer casa De alvenaria, concreto, madeira, drywall Então, pelo amor de Deus Não tem essa de que, porra, o ladrão vai roubar minha casa Outro mito Vou dar um soco na parede e vou atravessar a parede Tenta Tenta e me manda um vídeo, que eu tô louca pra ver Tô louca pra ver um vídeo desse Um A gente tem montante a cada 60, a cada 40 A gente chegou num contraventamento no meio Tá? E vou te falar mais As nossas placas são duras pra dedê, ó Eu quero ver se você vai dar um soco Não acertar o perfil Não aceitar um contraventamento Não aceitar um travamento horizontal E ainda conseguir perfurar a placa Tô louca, tô louca pra ver Quem quiser fazer, manda aqui Fala assim, Helena, você se deu mal Se deu mal mesmo, porque eu fiz, atravessei minha mão aqui, ó Pá Faz um vídeo de verdade Não vai fazer larotinha nem montagem, não, tá? Terceiro mito Esse aí, não foi a primeira vez que eu escutei Eu já escutei outras, tá? Que passarinho come eifes Pois é Que o porcaria do pica-pau é pica-pau? Sei lá, aquele que tem o periquito, não sei Ele fica lá, pá, 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 pá E fica batendo E que aí o eifes fura e o passarinho entra na sua casa Galera, não Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é eifes Isso aqui é base coat Aqui, ó Cadê o DBS, cara? Você acha que o passarinho vai furar esse negócio? Não vai, que é um parafuso Não fura Gente, pelo amor de Deus O passarinho não vai furar esse negócio, ó Porra, é forte, você tá vendo? Então a galera que fica falando que o passarinho vai comer sua casa É lorota, não tem ideia Ela não tem ideia do que ela tá falando E tem mais O eifes Ai, beleza O passarinho furou o EPS E o base coat Chegou na placa de substrato E aí? Ele vai atravessar a placa de substrato? Que pode ser uma glass mat sheeting Ou uma cementice Ou uma USB? Não Não vai Ele vai parar na placa Mas aí fez um buraquinho E na sua casa Igual, sei lá, cupim Cupim come alvenaria Vocês sabiam disso? Pois é, cupim come Come mesmo E aí você vai fazer um reparinho Acabou E passarinho não gosta de isopor, gente Pelo amor de Deus Olha, esse daí do passarinho Eu fiquei pra morrer do coração Desculpa quem escreveu do passarinho Mas, gente Não acredito em tudo Que falam pra vocês Também falaram que Ah, eu tô no banheiro Eu solto um pum A pessoa escuta Também não é verdade Mentira Se fez pum e etc É porque o montador deixou um buraco Em algum lugar E aí o pum vai sair em tudo Quanto é tipo de parede, tá? Isso não acontece O que mais que tem de mito? Vai corroer a casa toda Não O nosso aço é super galvanizado A maresia não corrói ele Eu já falei Que o nosso aço foi testado E ele resiste há mais de mil anos Testes comprovados Foram testes que ficaram durante 15 anos fazendo Ok? Sobre a galvanização Dos perfis Especialmente galvanizações para perfis de steel frame Ok? E o nosso aço aguenta mais de mil anos Enclausurado dentro da parede Então isso também é lorota Não enferruja Se enferruja foi algum procedimento que fizeram errado Ou botaram um parafuso errado Ou não botaram um manta asfáltica Que é importantíssimo Aí foi a galera que fez besteira Agora não tá problema no aço É na galera que bom Então Eu acho que são esses Esses são os que eu mais escuto E por favor Se você escuta isso Cara responde Não escuta besteira não Não escuta besteira porque as pessoas falam besteira Inventam Tá certo? E eu Ai eu fico revoltada com isso Fico mesmo Fico mesmo revoltada Mas eu quero que você Que tá escrito aqui Que você curte meus vídeos Me ajude a defender Se você escutar alguma besteira dessa Fala Fala que você não aceita Que não é verdade Que é mentira E se tem alguma besteira dessas Que você já escutou E quer botar aqui embaixo Porque você não sabe responder Seu coleguinha Bota aqui embaixo Que eu te ajudo a responder Que eu adoro responder Todas essas besteiras E juro pra você No final Eu até me divirto Depois com essas histórias É Eu imagino vários desenhos animados Imagina um capal Comendo uma casa todinha Entendeu? Imagina um ladrão Tentando abrir uma parede De steel frame Aí primeiro ele tem que conseguir Abrir a fachada E deixar os parafusos Aí ele vai tirar E depois ele dá de cara Com um USB Aí depois tem que pegá-la de vidro Que coça E tirar a placa de dentro Olha Eu fico imaginando Vocês me dão muita asa A imaginação Então Se você tem uma história Se você tem alguma coisa Deixa aqui embaixo pra mim Que eu tô louca pra escutar E eu adoro escutar Esses mitos Só pra gente conseguir Responder depois E vai ser Pau, pau Vai ser Rá Na cara deles Porque nós somos Mundo do steel frame Então pessoal Grandes beijos Até o próximo vídeo Curtam, se inscrevam Espero vocês Tchau, tchau Tchau